Duas uma mano, vai da boa Vou de grak e na jungle porque é humilde, eu quero ver Já pegaram de grak aqui, eu serei atirador Deixa eu ver quantas PT Até dá pra ir, milzona Eu vou pegar, ah meu filho, é ordem de pique animal Que burro que eu tô fazendo pra ele Não vou deixar só porque tá metendo bronca Vou pegar atirador, foda-se Não sei suporte, se vira Meu Valhine com 63 de 1 em hate, vai da boa É de fake, não respeita pique Eu não respeito pique? Cai primeiro do que o cara e eu não respeito pique Cadê não respeita pique, por favor, reporta ele rapaziada Ó, o maluco falou que não vai me proteger em família Então vou ter que jogar solo de ADC solo Porque o cara não vai me proteger, ele já falou Quer dizer que ela deu de off-tank? Vou, pô Eu vou fazer off-tank E você de novo Valhine? Quem que é esse maluco? Nem conheço Acho que eu conheço sim Deve ser da última partida Deve ser mesmo Não vou te proteger Valhine, o cara falou Fazendo flank já com os caras no nível 1 Como que esse cara conseguiu me jogar pra frente ainda Eu não sei o que esse mid está fazendo aqui Vixe, não está de botinha não Só ligar a botinha Eu não jogo de botinha não O cara vai vir aqui Pô, foi mal Cadê a foice, mano? Eu sei lá, porra Cada um é cada um Mas a botinha não vai Valhine A botinha não vai Valhine é negócio Liga a botinha e vai embora Ah, mano Olha isso, cara Ah, mano, eu nem estou vendo, cara Já vai cair, mano Queria falar nada Mas se tivesse botinha eu não morreria Se tivesse suporte também Só que o suporte só quer pegar o farm Esse mid toda hora está aqui também Essa porra, essa desgraça Toda hora os caras estão aqui, mano Já morri de novo É a foice pra todo lado, mano Mano, a minha lane está parecendo O bloco de carnaval, tá ligado? Vem quem quer aí É, realmente Não dá, mano É óbvio que isso não vai dar bom Joga mais safe, mano Como, cara? Os caras estão dentro da minha torre Impossível É impossível, mano Jogar mais safe O cara está dentro da minha Na minha ult Dentro da minha torre Da B e deixa o farm pra mim Fueira de milínea Fueira de milínea Sem visão nenhuma Suporte lá no bot farmando Fueira de milínea é meu ovo Vá tomar no seu corpo Não vou meter a caroça, né Senão vai dar break Fueira de milínea Vá honrar isso Os boludos tiraram o dia Pra me encher o saco É claro Se tiver suporte Vai acontecer isso toda hora, tá ligado? Vai vir de embalo Vai voltar embalado E lá em cima Deu ruim também O foda é o rage, mano Que toda hora rola O Ballet vindo na moita Vamos lá no mid Vão dar dive Fudeu de vez Viu se ele tivesse ido Pra cima Mas não vai, mano Aí fica isso Fueira de la lena de derag Fora da linha dos caras, velho Fora da linha dos caras Tá todo mundo aqui Tô chegando também, mano Tem um aí na moita Tem um aí na moita Nessa moita tem uma margem aqui Fora da linha dos caras Fora da linha dos caras Não quero morrer mais não Não quero morrer mais não Já tô um 3 Se eu morrer mais uma Eu tilto, na moral Mano, o boneco não tem nada É só o range da ult Que é bom, tá ligado? Só isso Tão fazendo drag Fiz até o proxy Vem aí, porra Vem aí, porra Vem aí, porra Vem aí Morre então Cusão Até vem cá Faz mais coisa Na pt que girar Na moralzinha Papo reto Só falou a verdade Pô, 8 Falta só mais 2 Tô acabando a minha build Aqui vai ser guard Vou pegar esse bichinho aqui Precisando farmar Que os caras me encheram Tanta porra do saco No início do game Que eu não farmei nada Tô chegando no mid Deu Valhine Deu SF Triple kill Deu bom Deu bom Deu bom O maluco pegou Coisa, né Vou focar a torre Destruir a torre ainda Que isso Diz Valhine Diz Deus Vai vir nego no bote Mas eu vou limpar aqui De que quer Vai vir nego aqui Com certeza Tô vendo que eu vou morrer Rapaziada Tô na moita Aqui Não foi sem nada Tava chegando Tô lagando um pouco Também Esses caras Esse boludo Fechando o saco Será que dá pra vazar Deu boa Ele quer eu Opa 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 Se fodeu Deu boa não Saí com o Murad Sozinho na fight Quem salvou Foi a ult do Coisa A ult do Zenion Salva muito Não é Não é Pô Virar aqui Falou 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 Tá fazendo É porra Nenhuma Superman Também Não vi ele Na fight Nenhuma vez Pá tem jeito Fazendo seu Head Aqui Já fez Tô Ah mano Nem fudendo Fudendo O cara Não deu Nenhuma visão Desgraçado Se não Os relógios Só estão guardando Estou guardando Para depois perder T3 Superman Não vi fazer nada A gente Muralha Já se propon Aqui Não dá Para segurar Não Já perdi Meu flash Em metade Da vida Já saí vazado Da fight Já não Estou Na fight Vai Cair Deu Para segurar Vou Fazer O GA Aqui Aí Eu Faço Isso Superman Girar Aqui Já era Já era Mesmo Eu Também Não tem Ninguém Para segurar Aqui Tá na Muito Aí Nem Nem Fuzendo Superman Tá Splitando Tava Splitando Vai Caiu Bote Mas Não Passa Nessa Jungle Nem Caralho Ah Deu Deu Boa A Deu Boa Deu Boa Se eu tomar papel eu tinha sumido Vou dar B De alguma forma Isso tem que prestar, mano Que não, mano Esse bagulho de relógio aí Vou só limpar isso aqui também E vou vazar, que eu não vou ficar muito aqui não sozinho, não O Daniel tá splitando, hein Corta Foda que o Daniel splita e ele chega muito rápido na fight, mano Se passa a fight deles vai dar errado, a Vale te meteu a cara Falei, deu errado por causa disso Largo Cuidado com o Muradio Deu boa Só levar até o Talo agora, o cara perdeu o fight com menos um Não deixa dar back não Olha a cura disso Boa É isso, leva a torre Leva a torre e é isso, meu nome Porra, me enchendo o saco Tomando o cu, caralho Me enchendo o saco o tempo todo, rapaz Tem que respeitar, rapaziada Tá maluco Partida gode demais Gostei, gostei Só fortalece, pô Só fortalece, pô Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau